Música Eu não sabia se eu filmava, se eu bebia, se eu segurava a sombrinha. Essa porta tirou boa, você tinha que ter visto a hora que ela vinha, eu lembro de usar essa porta do suor. Eu lembro de usar essa porta do suor, eu lembro de usar essa porta do suor, eu lembro de usar essa porta do suor. 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 Obrigado. Eu vou abrir minha sombrinha, velho. Acho. De uma acrota, ele tomou outra. Eu vou te falar, mas eu não sei. Não, não sei. Vai, vai. Vai embora, vai embora. Eu ia falar algo assim. Você tem o que você falar. Você tem o que eu não sei. Obrigado. 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 Ô, Tini, cara, eu vim lá e dava tudo aqui. Se você jogar bola, você vai jogar polinho, ô caralho. Tomar no cu, mano. Isso mesmo, né? Isso mesmo, né? Mete o louco aí. Ah, é verdade? Eu viajei pra cá pra ver os caras jogarem bola, se elas estão jogando polinho. Ô, Tini! Ô, Tini! Pelo amor de Deus, Tini! Aquela vez ele me der a turma pra ver você jogar, pô! O Baudinho matou a bola e o Pedro, né, Baudinho? Agora você cai, né? Né? Ô, Tini, dá uma bola pra ele, pra levar pra casa, que ele vai conduzir ela mais. Pelo amor de Deus... Ei, não! Ih, nossa! Ah, sei não. Fala, Tini! Só estou emocionada aqui em casa. Ah, ó. Ó Ah, ó. Tini! Eh, Obrigado. Não deu, pode. Não deu, não deu. Até o que o São Madrô está bem com alguém desse. Só esperou... Só esperou... Só esperou o contra-ataque. Só esperou o contra-ataque. Só ele, né, meu? Vim pra cá, do carro, aí, ó. Ele deu? É. Ô, Pedro. Você não marcou o carro, filho? Pô! Sir 마 Birth! Moins, pain, pain, NO! Marro de amor? Não, Baby, não. Ok? No... Pô na floats, não! Beleza... Beleza... Não, não, eu não tenho cometer não, Maurício. Tem que cacar duro, velho. Não tem azer não, Maurício. Estou filmando. Agora é coisa, meu. Agora, vamos lá. Não, é pior, é pior quando já fala para o Florentino, mas ele fala assim, ó, pô, ficou esporão, não tá saindo, ele tá sempre com esporão no pé, que não sei, não tá saindo, não, boa. E o pedão no gol aqui, ó, o Gil, quando lançou aquela bola não era gol mesmo? É, o Gil, o pedão vermelho era certo, se você não deixava de fazer o gol, você não deixava, né? Não, 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 não. E aí, olha, 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 Oh, oh, oh... Onde ele ia passando? Aqui é a imóvel da Zambora do Cruzado, mano. Hummm... A Bárbara foi depois... A Bárbara foi dentro... Bárbara foi dentro do lado da Bárbara, e também da Bárbara foi no Brasil. Tem uma possibilidade de jogar com a Bárbara, tem um minuto, mas era mais um jogo, dentro... na RICO... de LICA... Quando ele lançou uma bola errada Esquece Fudeu Agora é só dar um toque no sol É só dar um toque no sol É só dar um toque no sol Já era Esse jogo é só de amizade, né, Gil? O jogo era outro, né? Gil, se o juiz fosse nosso o jogo era outro, né, cara? O jogo era outro na época? Isso aqui é amizade Um mundo colabora com o outro Mas foi na época, né? O jogo é o jogo é o jogo é o jogo, né, cara? O jogo é o jogo é o jogo, né? O jogo é o jogo é o jogo, né? Vai, Tiringo, a récord? Ê, te liga, pensa que a flaga é um casal, cheia de onde tem roupa, vê você, sou piada. Aqui está a legião, é o caco? Ó, caco, vai tomar no cu, caco. É o caco mesmo. 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 – Não se senteu�-o já. – Ab bugünitoli aí galera? É o caco mesmo. – Eu estou sempre dos caras doce. – Eu estou sempre dos caras doce. – Eu estou sempre dos caras doce. É o caco mesmo. – Mas quem está doce não sabe mais. É o caco mesmo. Esse aqui tá trazado na coluna, tá dizendo, que tá arroz de coluna, hein? Cumprimentar o redutor, irmão, ali. Cara, tem um moleque ali. E você também, você tá ligado. Tá ligado. O que aconteceu aqui? Ainda aí, ó. Cornetando aí, ó. Essa chuva agora estragou o esquema, hein? Irmão, te amo, tá ligado, hein? Vai vazar, né? Vou, vou vazar. Vai ali, né? Vou até aqui de novo, velho. Beleza. Obrigado. 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 Ô, Silvão. Ô, Silvão. Esse eu filmei. Toma. Ô, Pedro. Ô, Pedro. Você não saiu onde é foto, Pedro. A gente tá ali na foto, né? Pedão no pulga! O pulga você pega! A gente tá ali na foto, né? Faz o momento do dia, né? Não, doce que espera. Como que, no onset, vem lá na foto, como que, no gol? A gente vai ver, patina, Obrigado. Obrigado. Eu acho que é ruim também. Você está sendo maldoso com os caras. Eu não gosto de ter aqui. Está muito atrás o time, não vai jogar muito não. Eu acho que é para o país. Pois é, mas eu acho que é muito complicado. Até mais eu acho que é. Que é obrigado a todos vocês. É obrigado a todos vocês. Se inscreveu pelo nosso canal. Até mais. Isso. Eu passo a todos vocês. Obrigado. É isso que eu trabalho. Obrigado. 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 Isso, brinca, Pedão. Isso, brinca, coelho, Pedão. Aê! Os caras são fodas. Chama ele pra bailar, Pedão. Pedro, os caras são dois, tu viu? Os caras jogam, mas... Pô, ninguém esforça, né? Mas pior que não tá tanta diferença não, time do veterano, sabe? É. Você vai ficar até o último, Pedro? Depois desse que eu vou embora, viu? Ah, eu vou ficar. A chuva aí tá virando, não. Não, não. Eu ia me livre. Esse aí tá acabando também, tem uns 4 minutos só. Ô, Pedão, você vai ficar aí com a galera aí, né? Pô, eu vou subir colo. É. No colo? No colo! É. Mas o que eu vou subir? Não, não. Eu, eu, eu não vou ficar aqui, ó. Obrigado. 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 Obrigado.